Vocês já pararam para considerar que incrível proeza da engenharia seu corpo físico é. Ele os serve fielmente, cada célula dele, desde o momento de sua primeira inspiração, durante a encarnação inteira, apesar da toxicidade de seu ambiente e dos autopensamentos negativos a que vocês o expõem, ele os permite experimentar os desejos de sua alma. Ele lhes dá o feedback energético, ele os ajuda a manterem-se seguros com seus sistemas de alarme embutidos, ele continuamente se regenera e se adapta. Vejam como ele é inteligente. Vocês são milagres ambulantes, cada um e todos vocês. Talvez hoje, ao invés de pegar no pé de seu corpo por ser menos do que satisfatório para vocês de algum modo inconsequente, vocês o comemorem e encontrem modos de amá-lo em troca. E outra vez, queridos, quando vocês praticam amor próprio e apreciação, vocês somente ganham muito mais em troca. É um sistema de edificação que nunca falha. Então, regozijem-se em seu corpo, em estar encarnados no seu planeta. Ainda há muito mais que vocês desejam criar e experimentar. Arcanjo Gabriel